Tudo pronto para a partida, é o quarto páreo, atenção! Oi, dada a partida para o quarto páreo do programa, Vortex of Passion tomou a ponta e fugiu, 2 e 3, PowerPoint de golpe passou para a segunda, avança, tenta a primeira, lá por fora Energia Garrett e Tetralogia vão emparelhados lutando pela terceira e em último, Cut and Sex, e na ponta Vortex of Passion, um corpo escasso de vantagem, número 3, PowerPoint em segundo, um corpo inteiro Tetralogia em terceiro, um corpo inteiro Cut and Sex em quarto, cabeça, Energia Garrett em quinto, entram pela grande curva ponteia, Vortex of Passion mantém um corpo inteiro PowerPoint em segundo, lá por fora ganhando terreno a Tetralogia mais próximo em terceiro Cut and Sex também, mais próximo em quarto, Energia Garrett ficou com a lanterna na mão, pisaram a seta dos 800 e lá por fora a Tetralogia já vai acelerando, porque o Vortex of Passion mantém um corpo inteiro PowerPoint em segundo, Tetralogia já algo balançado em terceiro, vão se aproximando da curva de chegada, contorna a curva de chegada, entram pela reta final a 600 do vencedor, o PowerPoint avança por fora sobre o Vortex of Passion, vem tentar a primeira colocação, pisaram a seta dos 400 do vencedor, cá por fora vem com boa ação, Energia Garrett com Tetralogia mais desgarrada, a Tetralogia avança por fora, vem se juntar na luta e lá por dentro o Vortex of Passion tenta voltar na ponta Tetralogia, ela mantém um corpo inteiro de vantagem, o Vortex of Passion lá por fora luta com o PowerPoint pela segunda colocação, pisaram a seta dos 100 do vencedor na ponta Tetralogia, PowerPoint luta com o Vortex of Passion pela dupla Tetralogia, firme e fácil, PowerPoint cá por fora ainda em segundo, cruzam a faz de avinal, sete em primeiro, segundo muito duro entre dois e três, vamos aguardar, anunciamos a vitória da sete Tetralogia.